Quero, em primeiro lugar, endereçar um cumprimento muito especial a todos os portimonenses que, aceitando e respeitando as regras deste confinamento, celebram o 25 de Abril de 1974, num contexto em que a nossa liberdade está condicionada por imperativos de saúde pública. E se concordamos que o dia inicial inteiro e limpo, como o batizou Sofia de Mello Brainer, nunca deverá ser esquecido, certamente também partilhamos a responsabilidade de face a circunstâncias pandémicas recentes e desproporcionalmente penalizadores para os residentes nesta terra, impor algum recato nas comemorações oficiais da IFMERID em Portimão. Mas recato não implica demérito das comemorações. O 25 de Abril e os seus valores de democracia e solidariedade, com as suas realizações na saúde, no poder local, na educação ou na ciência, com os seus compromissos com a tolerância à liberdade ou à Europa, são um património coletivo de todos os cidadãos, que nesta data deverá ser evocado e de uma forma digna assinalado. Foi por isso que decidimos não realizar os atos que implicassem a aglomeração de pessoas e optar por transferir para o espaço virtual cerimónias como esta, a que estão a assistir, onde todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal, órgão fiscalizador da atividade autárquica por excelência, puderam expressar os seus pontos de vista de uma forma plural e livre. Nesta terra, fazemos questão que os valores de Abril sejam neste dia reafirmados. Minhas senhoras e meus senhores, fomos das primeiras comunidades do país a iniciar a luta contra o Covid-19. Ao longo de mais de um ano, fomos forçados a adaptar-nos a uma realidade impensável para atenuar e combater esta terrível pandemia. Profissionais de saúde, forças de segurança, trabalhadores dos serviços essenciais, comunidade escolar e tantos, mas tantos mais, não descansar, trabalhando arduamente para garantir que os melhores tempos virão e que até lá, tudo o que está ao alcance é feito para mitigar o impacto desta crise. Não tenho a mínima dúvida que a grande maioria dos portimonenses tem estado à altura deste desafio. No tempo do isolamento, o sentido de responsabilidade da nossa comunidade foi uma constante e a fragilidade comum, a cada uma dessa fragilidade comum, soubemos responder de uma forma unida e solidária. Para mim tem sido uma honra estar ao vosso lado. 412 dias de Covid-19 e o primeiro balanço aponta para que 4% da população de Portimão tenha contraído a doença, que acabou por, infelizmente, ceifar a vida a 29 dos nossos cidadãos. Às suas famílias endereço uma palavra particular de solidariedade e de conforto. Porque para além dos números são as pessoas e as vidas que merecem o nosso maior respeito e atenção. As pessoas estão sempre em primeiro lugar. É nas pessoas que devemos encontrar a principal causa e motivação para que todos escolham cumprir. Foi em nome das pessoas que nem hesitámos quando foi preciso reagendar investimentos em equipamentos ou adiar a abertura de concursos de obras públicas para que nada faltasse para travar e atenuar a pandemia. Transferimos mais de 7 bilhões de euros de investimento em obras para responder às necessidades das pessoas. E porque as pessoas são as nossas maiores obras isentámos famílias e empresas de taxas. Apoiámos extraordinariamente o movimento associativo e em especial as associações de âmbito social. Adquirimos ventiladores, equipamentos e serviços no âmbito da prevenção, combate e apoio às famílias, comércio e instituições. Distribuímos milhares de máscaras a cidadãos e equipamentos de proteção individual a profissionais de saúde. Fomos solidários com outras regiões do país, montámos um hospital de campanha para tal. Criámos o Fundo de Emergência Social para apoiar famílias e empresas. Instalámos com fundos próprios um centro de vacinação municipal que está pronto a aguardar a chegada das vacinas. Minhas senhoras, meus senhores portimonenses, foi com este sentimento de dever cumprido que foi incapaz de conter um grito de revolta quando foi determinado no passado dia 15 de abril o recuo no processo de desconfinamento de Portimão e dos portimonenses. Depois de termos provado que o vírus não estava na comunidade e quando uma parte significativa da nossa população se preparava para o abrir de portas dos seus negócios. Esta decisão foi um balbo de água fria. Caras e caros portimonenses, estamos a viver uma situação epidemiológica que precisa de rapidamente ser revertida de modo a garantirmos as condições que nos permitam avançar no processo de desconfinamento e sem mais recuos e num horizonte próximo retomar o dinamismo económico do nosso Conselho. Esta é a nossa prioridade. Os tempos que se adivinham não serão fáceis. A semana passada um relatório do Observatório das Desigualdades veio pôr a nu para o país aquilo que os algarvios já sabiam. o algarve é a região do país onde a pandemia está a ter um impacto absolutamente desproporcional, salientando que os números do desemprego registados são inéditos. Sei que existe um número crescente de pessoas a passar por dificuldades que nunca imaginaram viver. cresce o número de cidadãos que passaram a contar os cêntimos para poder pagar a renda da casa, a saúde, a eletricidade, a comida, a educação e nem sempre chega. A pandemia arrasta consigo novas formas de vulnerabilidade a que temos também de dar a mão. dar a mão no sentido não de uma esmola mas como uma resposta de proximidade para garantir um direito fundamental das pessoas, a sua dignidade. Celebrar Abril é assumir a solidariedade e não cair no falso elitismo de empurrar estas novas dificuldades para a responsabilidade individual das pessoas. Celebrar Abril é garantir o bem-estar, a segurança e a dignidade de todos os cidadãos de Portimão e a sustentabilidade económica e social da nossa terra para que esta possa resistir ao impacto da Covid. Celebrar Abril é colocar os interesses desta terra acima de tudo defendendo-a independentemente das cores e lógicas partidárias. celebrar Abril é reclamar equidade de tratamento e de investimento por comparação com outras regiões do país. Celebrar Abril é não nos calarmos quando a injustiça bate à porta da nossa comunidade. Minhas senhoras e meus senhores portimonenses, celebrar Abril é garantir que ninguém fica para trás. Viva a liberdade e a democracia. Viva Portimão! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Obrigado.